Galera, estamos saindo agora do grau de Oliveira, mandamos um rango, mandamos um petróleo e agora mais 380 km de estrada. Como é que saindo essa carniça aqui? Vou dar a volta por dentro. O tempo está começando a dar uma virada, está ficando feio, pode ser que a gente tenha que parar para vestir capa de chuva. Vamos ver. Dessa vez nós viemos preparados porque a gente sabia que era uma possibilidade. Então, sem sofrimento. Bora! Alô, X-Race! Caralho, meu irmão! É, galera, o vento está pesadíssimo hoje, viu? Tem uma hora ali que eu coloquei 120 contra o vento, né? O capacete começou a tremer, a viseira quase abriu, foi maluco. E agora, nós estamos indo para mais um pedágio. Tem pedágio pra caralho aqui, mas pelo menos o pedágio é baratinho, velho. É R$ 1,40 só o dinheiro. Mas, desde que a gente saiu de BH, já foi 3. Todo lugar que você for em Minas Gerais, você fica pelo menos a 6 horas da borda de qualquer outro estado, velho. A gente deve estar uns 300 quilômetros de São Paulo ainda. É muito longe tudo. Foda! E esse mistério aí, hein? E que bagagem fazer a guerra aí. Mais um SUV pra infernizar a vila do Rumotoca. Hahahaha Os caminhões são os arrombados mesmo, viu, velho? Finalmente, é um lugarzinho aqui que dá pra poder esticar um pouquinho. O filho da puta vai lá e trava a direita, mano. Trava a direita e a esquerda, olha lá que bosta. Por isso que assim, ultrapassou o cara pra continuar andando a 70 do lado do outro. Porra! Aí sim, acabamos de chegar em Três Corações. Acho que é a primeira cidade que tá mais perto de São Paulo do que perto de Belo Horizonte. Do caminho aqui. Então... Agora que a gente começa a sentir que a viagem tá começando. Porque é foda. É tudo muito longe. Varginha também, hein? Tá quase perto de Varginha. É terra do Marco Aze. Hehehehe. Marco Aze do Papo de Estrada. Se a gente não tivesse com tanta... Ó, Eloy Mendes. Há 500 metros, hein? Olha lá, Eloy Mendes é a cidade de Marco Aze. Hehehehe. Um abração pra você, Marco. É uma pena a gente tá na correria, senão eu passava aí pra te encontrar, viu, mano? Olha a estátua do Pelé aí, ó. Se eu pudesse, se a gente não tivesse que chegar em Campinas o mais rápido possível, a gente passava em Eloy pra poder trombar o Marco Aze do Papo de Estrada. É, meus amiguinhos. Mas não dá, porque a gente tem hora pra chegar lá, velho. Mas seria muito foda. Um dia eu faço isso. Vim parar na paisagem do Windows XP. What the fuck? Que loucura. Hehehehe. É, jovem. Caminhão Inception, ó. Estamos chegando na última parada de Minas Gerais. A próxima a gente já vai parar só lá em Campinas. E esse vídeo parece que tá sendo patrocinado pelo Graal. Mas não tá não, viu, galera? Vocês sabem a gente que para a moto nessa carriça, né? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto